Lembra daquela dieta que eu tava querendo fazer com a Amor e com a Panqueca? Porque eu tava achando que elas estavam muito magras? Então, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Por quê? Porque chegou a Pet Pot, a marmitinha com comida de verdade pro seu pet. E dessa vez eu vou dar a marmitinha de guisadinho de porco e a marmitinha de picadinho de carne. Hum, deve ser uma delícia! E é bem fácil de preparar. É só descongelar, esquentar e estar prontinho pra elas comerem. Bem fácil, né? E ainda deixa os seus pets saudáveis, porque a Pet Pot traz todos os nutrientes que o seu pet precisa pro dia a dia. E não é só pra cachorro, é pra gato também. Vamos comer? Comer comigo mesma. Isso aqui é tão gostoso. Tá gostoso demais. Tava uma delícia! E você também pode pedir uma marmitinha da Pet Pot pro seu pet. É só você entrar no site da PetPot.com.br e usar o meu cupom de desconto AMARINHA15. Assim você pode pedir as marmitinhas deliciosas pro seu pet com um super descontão. E deixar ele super saudável. E lembrando que tem vários sabores diferentes. Você tá esperando o quê? Peça já seu Pet Pot.